Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tópico muito importante na alimentação de hamsters e gerbis que é a proteína animal. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, muita gente acha que hamster e gerbio são animais herbívoros. Não, eles são onívoros, o que significa que eles consomem alimentos tanto de fonte vegetal quanto animal e por isso a proteína animal é indispensável na alimentação desses roedores. Aqui ao longo do vídeo eu vou falar mais a palavra hamster pra não ficar repetindo hamster e gerbio toda hora mas tudo o que eu falar vale igualmente pra gerbis, para os skills da Mongólia. Então aí dependendo da etapa da vida que seu hamster se encontra, ele vai demandar diferentes quantidades de proteína. Por exemplo, um hamster muito novinho que ainda está em fase de crescimento, ele precisa de mais proteína porque a proteína auxilia na própria construção estrutural do seu hamster mesmo. Já um hamster adulto não precisa de tanta proteína quanto um hamster muito novinho e um hamster idoso precisa de menos proteína do que um hamster adulto, um hamster muito jovem. Então dependendo aí da fase da vida, são diferentes quantidades de proteína. Na natureza, esses roedores conseguem encontrar essas fontes de proteína animal através de pequenos insetos, larvinhas, por exemplo. O que a gente pode oferecer como essas fontes de proteína? Ovo cozido, frango cozido e peixe cozido são ótimas fontes de proteína animal. Essas coisas precisam ser oferecidas em pequena quantidade. O ovo você até consegue dar em uma quantidade maior do que as quantidades que você pode oferecer de frango e peixe, o frango e o peixe realmente precisam ser pedacinhos bem pequenininhos, tem que ser bem pouca quantidade, nada de exagero. Também não pode ter sal, nem nenhum tempero, óleos não pode ter. Por isso que fritura também não é indicado, porque normalmente o processo envolve a adição de óleos, né? Então tem que ser sem tempero, sem sal e cozido. Dar um desses itens um dia na semana é o suficiente. Por exemplo, uma semana você vai oferecer ovo cozido. Em um dia da semana você oferece o ovo e aí nos outros você dá legumes, vegetais. E aí na outra semana você pode dar outra fonte de proteína animal ou oferecer o ovo novamente. Porque oferecer legumes, vegetais e frutas também é muito importante. Larvas de tenebro também são uma ótima fonte de proteína animal. O tenebro molitor é um besouro e as larvas deles são muito utilizadas para alimentação de répteis, aves, peixes, roedores. E você pode dar tanto essas desidratadas quanto a larva viva, não tem problema nenhum você dar a larva viva. É mais difícil de encontrar do que essas desidratadas, essas aqui eu comprei na Fobase. E você pode dar até diariamente essas larvas aqui, desde que você dê só uma por dia. Porque apesar de ser um alimento proteico, também é um pouco gorduroso, daí não pode dar muito. Se a larva que você tem é a gigante, né? Do tenebro molitor gigante, é bom não oferecer diariamente. Dá uma intercalada aí nos dias justamente por causa do tamanho dela. Essas larvas você pode usar como petisco, como eu disse, oferecer uma vez no dia. Ou você até pode colocar no seu mix, se você faz uma mistura caseira. Só toma cuidado pra na hora que você pegar uma colherada do mix, não vir muitas larvas, né? Por exemplo, você deu uma colherada no seu mix que tem as larvas de tenebro. Colocou no potinho, foi umas 3, 4 larvas, tiras que tem excesso e deixa só uma. Pra você respeitar a quantidade de uma larva por dia. Se você achar que é mais prático deixar separado e usar como petisco, faça como você achar mais prático aí pro seu dia a dia. Você pode colocar a larva que você for oferecer no dia, tanto a desidratada quanto a viva, lá na forração do seu hamster, porque assim ele pode ficar farejando e aí meio que ele vai caçar a larva. E aí isso acaba incentivando os instintos dele e isso é muito legal. Grilos desidratados também podem ser oferecidos. Eles são mais difíceis de encontrar do que as larvas de tenebro, mas você encontrar, pode usar. E é a mesma coisa da larva, só um por dia. Ah, eu posso pegar o grilo que eu achei no jardim e colocar pro meu hamster? Então, você não sabe por onde esse grilo andou, né? Você não sabe a procedência desse animal, então é bom não oferecer justamente pra não correr risco. E carne bovina, carne suína? De todos os lugares que eu já pesquisei, todas as fontes que eu já consultei, só um lugar contraindicava esse tipo de carne. Todos os outros lugares não contraindicavam, mas também não indicavam. Então, assim, é óbvio que se você oferecer só um pedacinho, em pouquíssima quantidade, não vai fazer mal pro seu hamster. O que acontece é que esse tipo de carne mais pesada, digamos assim, é mais difícil pro organismo do nosso hamster processar, porque o trato digestivo aí deles é diferente do nosso, por exemplo. Então, frango cozido, ovo cozido, são mais leves pros hamsters. O metabolismo deles consegue aí digerir com mais facilidade. Então, é legal você ir no que é mais indicado pra ter mais segurança. Existe um termo que chama mainly herbivore, que é basicamente os hamsters serem predominantemente herbívoros. Isso não descarta o fato deles serem onívoros, só significa que a proteína animal não é a parte dominante da alimentação deles, não é o que vai ter em maior quantidade. Mas ela existe na alimentação, ela precisa existir na alimentação. A proteína animal é obrigatória na alimentação desses roedores. Os hamsters e os gerbis também conseguem obter proteína de outras fontes, como até mesmo sementes e grãos, principalmente grãos mais proteicos, como por exemplo, o grão de bico. Então, eles também têm proteínas de outras fontes, mas hoje o vídeo aqui foi sobre proteína animal. E se você não sabia que hamsters e gerbis eram onívoros, você não oferecia aí esse tipo de coisa pro seu bichinho, deixa aí nos comentários e me fala agora o que você vai começar a oferecer pro seu hamster e seu gerbil como fonte de proteína animal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau!